Ali a arquibancada do Maracanã, o árbitro com a bola do jogo nas mãos, entrando os dois times no campo de jogo. Seja muito bem-vindo ao Fanatis no mundo inteiro, transmitindo as emoções do Fla-Flu. Um dia clássico, pra você que está aí do outro lado do mundo, pra você que está fora do Brasil, em qualquer lugar do planeta. Um dia clássico, um domingo clássico de Rio de Janeiro. Hoje a cargo do Rodrigo Nunes de Sá. Jogadores do Flamengo posando para a foto antes do jogo. Quase tudo pronto, lembrando que o mando de campo hoje é do Flamengo. Então o Flamengo joga com o seu tradicional uniforme, calção branco, meião rubro-negro e o manto sagrado rubro-negro. O Fluminense hoje entra em campo com o uniforme mais alternativo, calção grenar, camisa branca com detalhes em verde e grenar. A torcedora do Fluminense faz aí o seu papel, empurra o Tite. Na quarta-feira, aí o encontro dos capitães André e Dê Arrascaeta, jogadores de seleção, né? Das suas respectivas seleções. André ganha o Cari Coroa. Aí o cumprimento dos dois com o trio de arbitragem. E mais uma vez ali a confraternização do Tite com os demais integrantes da comissão técnica do Fluminense. Uma pena que o título acabou não vindo para a seleção brasileira, apesar do bom trabalho do Tite. Autoriza! E o Urielino Ferreira da Cruz, a bola está rolando e você vem comigo. Vamos para o primeiro tempo no Maracanã. É Fla-Flu, é campeonato carioca, vale a taça Guanabara. Lá vem Flamengo, primeira movimentação de Dela Cruz, ele tenta empurrar na ponta. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto